Por que essas coisas acontecem, meu Deus, não entendo, não consigo entender. Karina, por que você não me avisou? Ai, Nelson, desculpa, mas eu não tenho cabeça pra mais nada, como ficou sabendo? Pela Cacilda, liguei pra sua casa pra ver como está o loirinho e ela me contou o que acontece. Pois não? Garçom, dois cafés, por favor. Espera, será que prefere uma outra coisa? Uma boa sopa? Com certeza você não comeu nada. Ah, não, não consigo comer nada, obrigada. Só café, por favor. Deixa eu ficar ao seu lado, Karina. Não, não, eu não quero que ninguém fique perto de mim, Nelson, pra quê? A vida só existe enquanto a morte permite, é justo isso? Não, mas é assim. Ninguém pode mudar. Está se magoando, não fale assim. Ah, mas é a verdade. Nada importa, nada conta. Aí está a Natália, uma menina começando a viver. E olha só, morta em vida, transformada num vegetal. Está muito magoada, coitadinha, deixa eu te ajudar. Ah, pra quê, Nelson? Não vale a pena. Não adianta fazer planos para o futuro. Sempre a maldade das pessoas ou a morte ficam no meio. Não, não toque em mim, por favor. Embora não queira reconhecer, precisa de alguém como eu ao seu lado. Mentira. Não preciso de ninguém. Aqui está. Obrigado. Obrigada. De nada. Não precisa de ninguém, segundo você. Nem mesmo do seu filho. Ai. Posso saber quem é você e o que está fazendo aqui? Meu amor, estou aqui com você. Como sempre, estarei ao seu lado. O médico disse que não pode me ouvir, mas... Eu quero acreditar que pode. Essa ilusão eu não vou deixar nenhum médico tirar de mim. Ouça, Natália. Temos que tomar uma decisão muito importante. É que não sei, não sei o que fazer. Por isso, quero sua ajuda. Ou deixamos você descansar em paz. Ou continuamos com isso. Até que seu bebê cresça dentro de você. O que faço, meu amor? O que faço? Preciso tomar uma decisão. Queria que fosse uma decisão de nós dois. Porque sempre precisei dos seus conselhos, das suas palavras. Porque sempre... Sempre fui seu amor. Me diz o que devo fazer, Natália. O que devo fazer? Diz pra mim. O que foi? O que foi, enfermeira? Fala! Também não precisa do seu filho, Karina? Do meu filho, sim. Ele me salvou e eu o salvei. A vida foi muito cruel com a gente. Como você acha que foi a minha? Um mar de rosas? Nelson, é melhor não me contar nada da sua vida. Eu prefiro não saber. Pra mim, a única coisa que conta é o meu filho. Me esqueça, por favor. Isso que me pede é impossível, Karina. Porque você já tomou conta do meu coração. Doutor, eu vim pedir pra trabalhar aqui como um interno. Eu gostaria de cuidar da Natália e do bebê o tempo todo. Ora, você tem direito, porque o Arthur deixou para você as ações deste hospital. Além disso, um dia te ofereci, não? É, eu me lembro, doutor. E eu ofereci porque pareceu ser um excelente aluno. Ah, foi quando te conheci na casa do Júlio. Foi, foi sim, eu me lembro. Vendo você agir, senti que ia ser um excelente médico. Então eu posso ficar? Ora, para mim é um orgulho que faça parte da nossa equipe de internos imediatamente. Obrigado, doutor. Doutor Inácio, por favor, compareça à sala 6. Eu fiz uma pergunta. Quem é você? O que era aqui? Antony Corcoeira? Duval? Mas, Diego, mas como o mundo é pequeno... Amigo! Olha, me desculpa, eu não sabia que era você. O que você está fazendo aqui? É exatamente a mesma coisa que eu te pergunto. O que você está fazendo aqui? Não me diga que depois de tudo o que fizemos juntos, agora... Quer depenar sozinho a velha Montezino. Fica quieto, fica quieto. Meu amor, entenda. Não tem nada que você possa fazer. Isso é uma coisa que está fora das suas mãos. É que eu não quero que seja assim. Meu amor, não pode ser de outra forma. Você tem que aceitar. Essa é a realidade. É, mas é uma realidade muito triste. É, é, eu sei. Mas essa decisão, se a criança vai nascer dentro da Natália ou não... Só o José Armando pode tomar. Eu sei, Júlio, eu sei. Mas eu tenho muito medo de que meu filho tome a decisão errada. Oi, Fernanda. Oi. O que foi? Eu não quero mais ser enganado. Chega de mentiras. O que ela tem, doutor? Por favor. Não se preocupe. Mas é que o bebê fez um movimento dentro do corpo da Natália. Verdade. Ela dizia que... Que o bebê não se mexia. Ela ficava angustiada. O bebê está vivo dentro dela e já começou a dar demonstrações de vida. Entendeu? Vamos. Natália, meu amor, eu tinha minhas dúvidas, mas de repente, de repente o bebê fez um milagre. Isso quer dizer que... que preciso deixá-lo viver. Já vai sair um queijinho delicioso. O que tem de melhor. Espero que não. Não? Saúde, amigo. Muita saúde. Ah, e como dizia minha avó, Deus cria e eles se juntam, não é? Bom, então eu conto com você. É claro. Eu não vou te entregar. Mas você também tem que me ajudar. Já está feito? O que quer? Que me ajude a tirar o dinheiro dos bancos e a sair do país. Ora, isso não é problema. Por favor. Eu tenho uma pessoa que falsifica passaportes, todo tipo de documento. Fique tranquilo. Conta comigo incondicionalmente. Obrigado, Anthony. Olha, se acha que está seguro lá no chalé, pode ficar lá o tempo que quiser. Por mim, tudo bem. E a velha não vai até lá. Obrigado. E o mais importante... Por quê? A vingança que vamos fazer contra o Júlio Montesino. Saúde. Saúde por isso. Em nome de todo o grupo, lamentamos muito o que está acontecendo. Obrigado, Harry. Obrigado a todos por virem. Mas o que foi que aconteceu? Ela não estava assim. Foi de repente, Manny. Na verdade, não esperávamos. E o bebê? Ai, coitadinha. Ela estava tão animada com o bebê. Ainda não sabemos o que vai acontecer com o bebê. Bom, e o José Armando, como está? Vocês nem imaginam. Meu irmão está totalmente arrasado. Não aceita perder a Natália. Mas não há nada para fazer? Já esgotaram todos os recursos? Pois é. Infelizmente, desde o início da doença, os médicos sabiam que não havia nada para fazer. Ela herdou do pai, que morreu da mesma coisa. É, essas coisas, por mais que a gente tente achar uma explicação, a gente não encontra. Não. Eu queria que soubessem que estamos aqui para ajudar. Se precisarem de doadores de sangue, seja lá o que for, contem com a gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada por virem. Eu marquei aqui porque queria falar com vocês. Não vai me dizer que se arrependeu do trato? Não. Claro que não. A minha palavra é uma só. O problema é que... Eu preciso de dinheiro. Lamento. Não vai receber nada até entregar a mercadoria. Bom, então não tem problema. Vou ter que procurar outros pais adotivos para o meu filho. Espera um pouco. Nós fizemos um trato. É, é verdade. Mas um trato sem dinheiro não é um trato. Um momento, um momentinho só. Olhem. Está com o dinheiro? O que é agora? Eu preciso saber se vocês realmente não podem ter filhos... Ou se querem o meu filho para vendê-lo para alguém. Ou para alguma coisa especial. É melhor não saber. Porque então... Pode ser que não queira mais vender. Para mim isso não interessa. A verdade é que não quero esse bebê. E nunca vou querer tê-lo. Obrigada, idiota. Precisa mesmo dispor de toda essa quantia em dinheiro, dona Lucrécia? Sim, isso mesmo. E não vai consultar primeiro o seu assessor financeiro, o doutor Germano? Não. Dessa vez não vou consultá-lo. E quero esse dinheiro na conta do Sr. Corcoeira logo. Está bem, dona Lucrécia. Mas primeiro precisa saber certas coisas sobre esse senhor. E eu vou contar. E aí, Anthony, nós temos um acordo? Diego, é claro que sim. Não se fala mais disso. Obrigado. Bem, nos vemos. Ah, meu irmão. Diego, finalmente te encontrei. Traidora maldita! Que isso? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Desgraçada! Não posso, Natália. Eu me esforço, mas... Não posso amar esse filho que está roubando a sua vida. Nunca vou poder amá-lo. Nunca. Eu sinto muito, Natália. Senhor, não pode ficar aqui. Vá para outro lugar, por favor. Pode cair uma pedra na sua cabeça. Senhor. Ai, meu amor. Então, meu filho... Você já tomou sua decisão? Lembra do último desejo da Natália? Era ter o seu filho. Sim, mamãe. Eu lembro. E lembro também o que esse bebê significa para mim. Por isso, eu já tomei uma decisão. Então, diga, José Armando. Vai deixar que o menino cresça ou não? Fala para nós. Diz qual é a sua decisão. Vai deixar que ele cresça ou... Vai deixar que ele morra? Fiz tudo o que podia para aceitar esse bebê, mamãe. Para amá-lo. Para respeitar o último desejo da Natália. É que não posso. O rancor que sinto por ele é mais forte do que eu. Não diga isso, meu amor. Por favor, não diga isso mesmo que esteja sentindo. Que prefere, mamãe? Que seja hipócrita? Que diga que estou feliz porque meu filho custou a vida da Natália? José Armando, o bebê que está lá... É a prova maior do amor que a Natália sentia por você. Eu sei. Fiquei muito confuso. Não sabia o que fazer. Se deixá-lo viver ou não. Mas naquele momento aconteceu um milagre. O bebê começou a fazer movimentos dentro do ventre da Natália. E senti que essa era a última mensagem dela. E decidi que... Que ele deve nascer. Filho. Você fez o que é certo, meu amor. Teria sido um crime não permitir que esse bebê nasça. Depois de tudo que a Natália passou por ele. José Armando, já falei com o doutor Inácio. Eu vou ficar aqui como um interno. E vou cuidar pessoalmente da Natália e do bebê. Que ótimo. Obrigado, mamãe. Obrigado. Que bom. Traidura. Me vendeu. E você vai pagar. Me vendeu. Meu amor. Mamãe. Estou aqui com você, filho. Me ensina a rezar. Como fazia quando... quando éramos crianças. E não deixava que... que a gente fosse deitar sem rezar. Você lembra? Claro que eu me lembro, meu amor. Você, para mim, ainda é um menino. Porque os filhos nunca crescem para as mães. São sempre pequenininhos. E achamos que eles sempre precisam de nós. Agora eu preciso de você, mamãe. Para que me ensine a pedir a Deus. Que tire todo esse ódio que sinto aqui dentro. Todo esse rancor. Esse inconformismo, mamãe. Me ensine a pedir que... me ajude a aceitar a vontade dele. Ele vai te ajudar, meu amor. Mas você também tem que ajudar a si mesmo. Por que, mamãe? Por que a Natália tem que partir? Ela é tão boa, tão humilde. E nunca fez mal a ninguém. A ninguém. Meu filho... O importante é ver de onde vem o amor. Nesse momento, está vindo através desse bebê que a Natália decidiu te dar. E que, com maturidade e com carinho, você aceitou. Receba esse amor, meu querido. Mas onde se meteu aquele homem? O que quer averiguar do Antony? Dona Lucrécia... Tenho que dizer que aquele homem está arruinado. Por favor. De onde tirou o semelhante disparate? Não, não. Não é disparate, Dona Lucrécia. É verdade. Antony Corcoeira gastou todo o dinheiro que o pai dele deixou. E agora ele... Bem... Ele tem dinheiro no estrangeiro. Isso não é verdade. Eu tenho todas as informações relacionadas a ele. Pelo menos fale com o Germano, Dona Lucrécia. Fale. Não é necessário. Antony é como um filho pra mim. E eu vou ajudá-lo. Larga, Tico. Eu não fiz nada. Para com isso, Tico. Solta ela. Para com isso, rapaz. O que é que é? Para. Por favor, explica o que você está vendo. Eu vou te matar, sua traidora infeliz. Você não merece viver. Ninguém sombra de mim. Você. Menos do que ninguém. Taitora. Eu vou te matar. Calma, calma, calma. Você vai acabar matando ela. Para com isso, rapaz. Para, para. Eu não entendo o que que houve. Fala, o que que houve? O que que você está querendo matar essa mulher? Explica. Sempre foi minha melhor amiga, Natália, querida. E me pediu que eu fosse a madrinha do seu filho. Que eu vou amar muito. Muito mesmo. Isso eu prometo. O doutor Inácio diz que não pode me escutar. Mas eu prefiro pensar que sim. Que me escuta. Outro dia estávamos lembrando todas as coisas que eu te obrigava a fazer para irmos à discoteca. Você lembra? A gente se divertia. Ai, agora está aqui. Tão calada que eu fico até impressionada. Natália. Quero que saiba que seu filho não vai estar sozinho. Que todos nós vamos cuidar dele e amar muito. Como se estivesse aqui. Vamos cuidar por você e pelo José Armando. E pelo próprio bebê que é fruto da melhor amiga do mundo. Que é você, Natália. Ai, deixa eu falar, Diego, por favor. Quem vai me dizer de graçada? Quem me traiu? Isso eu já sei. Eu já sei. Não, não. Isso não é verdade. Como não é verdade? A polícia está me procurando por sua culpa. Não, 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 não. Eu não disse nada. A polícia ficou sabendo por que o doutor Arthur não escreveu seu nome no diário da Manuela. Isso não é verdade. Eu juro, eu juro. Hoje temos que ficar mais unidos do que nunca. Está me dizendo a verdade? Estou. Estou dizendo. Me dê outra chance para provar que não te traí. E que as coisas são como eu disse. Rebecca, eu estou avisando. Se eu souber que está mentindo para mim. Ai, Diego, não. A polícia me seguiu até a casinha. Mas felizmente não te encontraram. Vim aqui achando que talvez Dona Lucrece soubesse de você. O que significa tudo isso? Agora saia daqui. Salomé. Salomé, cadê você? Salomé, preciso te encontrar. Tenho que juntar muito dinheiro para te encontrar, meu amor. Salomé. Minha Salomé. Eu tenho certeza que vou te encontrar, meu amor. Minha Salomé. Minha Salomé. Vocês já não tinham ido? É, mas resolvemos dizer a verdade. Não é verdade que queremos o bebê porque não podemos ter filhos. Não é para criarmos. E daí? Os bebês são vendidos nos Estados Unidos. Viu? Assim é bem melhor. Porque desse jeito me livro para sempre desse bastardo. Porque a única coisa que ele fez foi deformar meu corpo. Então você também não quer? Para nada. E o maior castigo para o Roberto e para o Mauro é mandar esse pirralho para bem longe. Bem longe daqui. Não é justo, meu Deus. A Natália é tão boa. Você também é a prima. Ai, Mauro, eu não sabia que eu estava aqui. Hoje agradeço a Deus porque você existe. Ai, Mauro, por favor. É verdade, Manny. Por que sem você eu não consigo imaginar a minha vida? O que foi, madrinha? Por que está me olhando assim? Por nada. Às vezes é muito difícil para mim tomar uma decisão. Ah, e você tem que tomar alguma? É, é, é isso mesmo. Não me diga que está pensando em escolher entre o Xavier e o Ciro. É justamente isso que eu quero fazer. O Ciro é pobre e o Xavier tem dinheiro. Ai, madrinha, eu não sei, mas na verdade não acho que o dinheiro seja felicidade. Tem o José Armando. É rico e, tá vendo, não é feliz. Se tivesse que escolher entre o José Miguel e o dinheiro, o que faria? Ah, e a senhora nem me pergunte isso, madrinha. Sinceramente, eu prefiro ser pobre para sempre, mas também muito feliz ao lado do José Miguel. Julio, filho, preciso dizer uma coisa muito séria. O que foi, Manuela? Talvez esse não seja o momento mais oportuno, mas estou muito preocupada com a Lucrécia. Por quê? O que é que hoje com a minha mãe? Ai, Julio, é que tem um sujeito metido na casa dela que não me agrada a nada. Ah, sim, sim, eu o vi, mas pensei que era uma visita que já ia embora. Não, não foi embora. Continua lá. E aquele homem pode fazer muito mal à Lucrécia. Ela acha que nunca pode acontecer nada de ruim com ela, mas não é assim. É tão vulnerável como qualquer pessoa. É, é, tem razão. E agradeço que tenha me contado. Assim que a situação melhorar aqui, eu vou falar com a minha mãe e exigir que aquele homem saia da casa dela. Jamais pensei que teria a ousadia de voltar a esta casa de... Acontece. Quando menos se espera, as coisas acontecem. A polícia o está procurando em toda parte. E agora, tenta matar a Rebeca. Não sabe como lamento isso, Lulu. Mas como eu não sei quem são os seus amigos, eles apareceram aqui com tanta intimidade que eu deixei que eles entrassem. Não se preocupe, Anthony. O melhor é chamar a polícia para que levem esse delinquente. Olha, Lulu, se esse homem é um delinquente, como você diz, é melhor que não se meta em problemas. Vai ter que dar depoimento, vão ficar te perturbando. Olha, deixa, deixa. Deixa que ele vá embora, que a polícia cuide de tudo. É, acho que tem razão. É muito melhor. Vá embora, amigo. Eu acompanho até a saída. Vamos? Tudo bem. Eu vou seguir o seu conselho e vou por bem. Até logo, Lulu. Vambora, vai, vambora, Anthony. Ai, que susto. Esse louco me entende na Nucrécia. Se não fosse a senhora, me empatava. Agora tenha calma. Já foi embora e não vai voltar. Fique tranquila. Fique tranquila. O que é isso?